Nesse vídeo aqui eu queria te contar uma coisa, foram algumas palavras que me marcaram muito, lá em 2021, quando meu aluno Gabriel Mota passou em primeiro lugar no concurso de oficial bombeiro, um ano depois de mim, eu passei em primeiro lugar nesse concurso, aí na edição seguinte do concurso, Gabriel Mota passou em primeiro lugar. E ele falou um negócio, numa conversa que eu tive com ele, com o Felipe Machado, que foi aprovado em segundo lugar também, meu aluno, e o Renan, que foi aprovado em décimo quinto. O Gabriel falou, o que me fez ser aprovado em primeiro lugar é que eu tinha um sangue no olho, uma fome de vitória. Eu fui para esse concurso querendo vencer. E ele disse as seguintes palavras, se você quer ser aprovado, cultive essa fome. Se você não cultivar isso, o concurso não é para você. Eu repito isso aqui para você. Repito essas palavras do Gabriel, são palavras verdadeiras. Foi também o que eu experimentei. É o que todo mundo que é aprovado em excelentes colocações e muda de verdade de vida, experimenta. Chega um determinado momento em que você meio que muda. Algo muda dentro de você. Algo muda. Eu não sei o que é esse algo, mas algo muda. Na sua alma, você começa a olhar para as coisas e falar, eu vou até o final nisso aqui. Eu vou me comprometer com isso. Eu vou ter esse fogo interior que vai me levar até o final. E esse vídeo aqui é um convite para você. Vamos lá. Estamos só eu e você aqui. Vamos direto ao ponto. É o seguinte. Você talvez hoje não tenha essa fome de vitória, esse sangue no olho que te faz acordar de manhã sabendo o que você tem que fazer para ter bons resultados, que te faz ir dormir com aquela sensação de dever cumprido. Você experimenta isso? Aquela sensação de dever cumprido? Aquela coisa... Caramba, eu venci hoje. Eu fui aprovado hoje. Eu dei um passo para mais perto da aprovação hoje. A maioria das pessoas não experimenta isso. E o meu convite é, eu quero ajudar você a ser esse tipo de ser humano que é imparável e implacável. Aquela pessoa que vai até o final porque é determinada a conquistar, a transformar sonhos em objetivos, a parar de só ficar almejando as coisas, aquele mero querer. É uma pessoa que consegue mobilizar a vontade de verdade e fazer com que as suas decisões sejam firmes e inabaláveis. Uma vez tomada a decisão, eu vou até o final. Talvez você ainda não seja isso. Talvez seja esse o motivo pelo qual você já reprovou várias vezes nos seus concursos, nos seus vestibulares e ainda não teve resultado. Mas, Matheus, como é que você... Como é que eu faço para chegar lá? Você precisa chegar lá de forma inteligente, rápida e direta. Essas três coisas têm que estar juntos. Inteligente, rápida e direta. Para de ficar dando voltas. Para de ficar procurando solução milagrosa. Tome um caminho que é seguro, que é comprovado, que você tem certeza que vai para onde você quer. Tem que parar de jogar tempo fora. Você tem que se tornar uma pessoa que tem uma mente estratégica. Tem que ser um estrategista. É assim que eu chamo, né? Aquelas pessoas que estudam de verdade para um concurso. Você se torna um estrategista. Você tem uma visão estratégica sobre o seu estudo, sobre o seu mundo interior, sobre a sua capacidade de aprendizagem. E para você chegar nisso, primeiro, você tem que olhar para isso e ver como algo agradável, algo apetecível. Você gostou dessa ideia? Você quer ser alguém assim? Ou você prefere continuar do jeito que você está? Ou você prefere continuar como seus colegas de trabalho, que não mudam de vida? Ou como você prefere continuar como seus colegas de cursinho, que já estão há cinco anos estudando vestibular de medicina e não saem do lugar? O que você prefere? Tome uma decisão agora. Porque tomando essa decisão, eu desafio você a fazer a sua palavra valer. Eu desafio você a ser diferente de 99% das pessoas que estão por aqui. Como é que você vai fazer isso? Observe, a maioria, a maioria, quando quer qualquer coisinha mais difícil, o que faz? Começa e não termina. Se inscreve no concurso, não vai fazer. Ou não estuda para o concurso, vai lá fazer só de sacanagem. Vai fazer, ah, porque eu estou escrito, vai que eu dou sorte. Você não vai dar sorte não, fica tranquilo. Sempre tem desculpa, sempre tem compromisso, nunca tem tempo para estudar, nunca tem tempo para se dedicar. Isso não é só sobre concurso, né? Qualquer coisa, qualquer desafio mais difícil, qualquer obstáculo um pouquinho mais complexo, já acabou. E é exatamente por isso que essas pessoas que são comuns, que vamos observar isso, comum aqui como medíocre, acomodada, essas pessoas comuns, nunca alcançam nada que vale a pena, nada que é relevante na vida. A vida delas é uma sucessão de fracassos, de existências, sempre por culpa dos outros. Não é assim? Olha o seu círculo social, veja se não é isso. Para essas pessoas tudo é muito difícil, tudo tem um peso muito grande, tudo exige superpoder. Ah não, eu não nasci para isso. Não é? E aí, né? Você olha para as estatísticas dos concursos e você percebe, é por isso que só 1% dos candidatos, ou menos, são aprovados em concurso. Ah, Matheus, não, mas é por causa da quantidade de vagas. Não, filhão, olha só, abre a primeira página de qualquer concurso aí, de qualquer vestibular. Abre a primeira página dos aprovados e compare as notas da primeira página com as notas da segunda página. Você vai ver que na primeira página são notas que vão se aproximando do gabarito. Na segunda página você já começa a ter uma estagnação em um resultado entre 60% e 80%. E todo mundo só vai crescendo ali em termos de décimo. É assim, 68,5%, 69%, é sempre assim. É sempre assim. Os aprovados, quando eu falo de aprovado eu estou falando da galera que fica na primeira página. Estou falando daquela galera que tira um notão, que tem certeza que vai mais longe do que os outros. Está entendendo? É o seguinte, eu quero que você seja parte desses 1%. Ah, Matheus, eu não me vejo assim. Eu sei que você não se vê assim. É por isso que eu estou aqui. Se você já se visse como alguém capaz disso, você não precisava do meu trabalho. Mas eu acredito em você. Eu acredito que é capaz. Que a gente é capaz de transformar você numa dessas pessoas. Por quê? Porque eu já vi essa transformação com centenas de pessoas. Eu já tive três alunos que trabalharam de forma direta comigo, aprovados em primeiro lugar. Eu tive dois alunos que trabalharam de forma indireta, aprovados em primeiro lugar também. Tive centenas de alunos aprovados, mais diversos concursos vestibulares do Brasil. E todos eles eram pessoas que, primeiro, eram o quê? Pessoas comuns. O Thomas Senhorinho, né, que passou em primeiro lugar no concurso oficial bombeiro do Paraná, ele até falou assim pra mim, quando a gente se encontrou lá em Nova Friburgo. Ele falou, Matheus, eu não esperava que eu passasse em primeiro lugar. Porque na minha cabeça, o sujeito que passa em primeiro lugar é tipo um extraterrestre. É um cara que não faz mais nada além de estudar e eu não sou assim. Mas o Thomas, ele dominou o processo de estudos e dominou a própria mente e conseguiu, depois de três reprovações num único ano, passar em primeiro lugar. E o que é isso? Isso é fórmula mágica? Não. Isso é a equação fundamental da aprovação. Bora trabalhar comigo nessa aprovação? Vamos nessa. Eu tenho um processo, eu tenho um passo a passo, que, como eu disse, já ajudou centenas de candidatos e vai ajudar você também. E esse processo, esse passo a passo, que vai fazer com que você seja o próximo estudante aprovado, ele se chama forja do estudante aprovado. E aqui o buraco é mais embaixo, né? Aqui não é métodos em dica de estudo. Eu vou gravar aula pra você te ensinando a... como é que faz o método Pomodoro. Pelo amor de Deus. Eu quero pegar você, como você tá hoje, colocar você numa forja. O que é uma forja? É onde você forja espadas, onde você forja armaduras. É aquele lugar quente, com calor de mil graus, que serve pra derreter o metal. Eu vou pegar você pela mão e durante seis semanas nós vamos trabalhar de forma intensiva pra mudar seus hábitos, sua mentalidade, a forma como você estuda e a forma como você encara todo o processo de estudos. E isso vai fazer com que, depois dessas seis semanas intensivas, você tenha dominado a equação fundamental da aprovação e você já veja o mundo com os olhos de um estudante aprovado. Você seja capaz de estudar como eu estudei pra ser aprovado em primeiro lugar. Como meus alunos estudaram pra ser aprovados nos mais diversos concursos vestibulares do Brasil. Inclusive três deles, em primeiro lugar. Eu sei que isso é possível. E eu sei que isso é possível porque eu já vi isso acontecendo centenas de vezes. E eu tenho certeza que se você tomar decisão certo e venha comigo. Olha, faz tudo direitinho conforme eu coloco lá. Daqui a seis semanas você vai poder voltar aqui nesse vídeo e dizer, Matheus, realmente eu sou outra pessoa agora. É uma transição que é necessária, um amadurecimento de aluno a estudante e de estudante a estudante aprovado. E você finalmente vai dominar o processo de estudos comigo na Forja de Estudante Aprovado. O link tá aqui na descrição. Matricule-se. Forte abraço pra você. Te vejo lá. Valeu.